Fala galera, beleza? Aqui é o Tom Santana, sejam bem vindos a mais um vídeo, estou de volta aqui com o The Last of Us galera, com a missão aí de matar mais do que morrer, a última gameplay aí consegui me dar bem, vamos ver se eu consigo nessa aqui também, eu deixei logo uma bomba aqui, distraído eu tiver com pressa aí para pegar a caixinha, vai cair com certeza, então vamos lá galera, começar aqui, deixa eu pegar algum kit médico, parece que não tem ninguém aqui por perto, já está parecendo malandro ali no mapa, aqui embaixo não tem ninguém, vamos tentar aqui dar a volta, com certeza tem mais malandro ali na frente, vamos esperar aqui um pouquinho né, vai ter um malandro vindo ali correndo nossa que red mano, nem vi onde estava esse maluco lá do outro lado, lá em cima, é galera, comecei mal aqui atordoem um maluco, mas o cara me deu um head nervoso vamos começar aqui de novo aí galera, o cara caiu na minha bomba, sabia que alguém ia cair caramba, não caiu, cadê o maluco, tá lá embaixo aí, nossa, deixa eu me curar logo aqui, senão eu vou cair, ah mano, vacilei mano, o cara me pegou na faca segunda morte galera, hoje eu não tô muito bem não, tá morrendo duas vezes já, mas a partir daí tá no começo ainda dá pra me recuperar, os caras tão ganhando aí, 15 a 17, dá pra recuperar ainda, cadê os caras mano, pegar logo uma caixinha aqui, antes que aparecer alguém, caramba, os caras tão morrendo pra caramba hein, caramba, e esse jeito a gente vai não perder, né, e aí 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 toma caramba, fugiu se eu pego pelo menos esse na faca né toma miserável, não pode não fica aí mano, fica aí que eu vou te curar e aí o cara foi seco ainda pra roubar minha kill e aí já era meu filho, não dá pra roubar não não dá pra roubar minha filha e aí dá uma bomba aqui né ah tem malandro aqui o e aí Cadê o outro? Deve estar todo mundo do outro lado, deixa eu atualizar logo aqui, já está cheio, estamos perdendo ainda hein time, vamos virar Vou ficar esperando os caras aqui né Ah, já apareceram Vamos ver eles engolirem essa, vamos Toma Já era isso Já era Tem um cara morrendo ali Morre por isso Ele morreu Esse não vai levantar Nossa, quase que não dá tempo de curar o cara Boa time Agora virando Tô quase sem munição O cara já tá ouvindo a milhão ali, correndo ali, vai morrer Passou direto Vou atrás dele Já tá vindo um outro ali embrasado Toma Bati pelas costas mesmo Ficou vacilando Caramba, o cara caiu na bomba ainda Ah, vai ver que tá Toma, na facada Um soldado morto Ah, ele tá morto Ah, tem um malandro aqui embaixo Tá lá do outro lado ainda Tá lá do outro lado ainda Nossa, mano, errei o tiro ainda Pra você eu não vou errar não Caramba, fui estraçalhado ali com o assalto Mais uma vez, galera Morri, terceira morte Tá bom A gente tava perdendo Morri só três vezes Morri 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 morre infeliz! Nossa! Nossa! Lá em cima! Sniper maldito! Será que dá pra acertar ele daqui? Não dá não. Daqui também não dá. Não vai executar não. Ainda deu tempo do cara executar, mano. Caramba, mano. O maluco ali tá botando pânico em todo mundo com aquele Sniper, hein? Será que dá pra acertar ele daqui? Caiu. Só falta o outro ali. Caiu também. Só mais um. Toma, miserável. Caramba, as costas. Deixa eu me curar rápido. Só falta esse. Ah, não. Ainda falta mais dois. Toma, maldito. Esse aí tá morto. Agora falta só um. Pegar as bolachas aqui. Onde que esse malandro tá? Ah, não sei. Ah, não sei. É isso aí, galera. Se gostou, clica no gostei. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Um forte abraço e até a próxima. Fui. Tchau. 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 Amém.